Dói Tanto Eu te chamo, eu te chamo, mas você não vem Você com esse jogo vai me enlouquecer Meu conto de fadas é meu príncipe Nossa história de amor cabe o filme Você faz eu sentir tudo isso Não dá pra esquecer Sei vou te encontrar no mega príncipe Com o Edilson de Elson pra fazer o pé No cenário 360 e HD, e HD, e HD, e HD Sei vou te encontrar no mega príncipe Com o Edilson de Elson pra fazer o pé No cenário 360 e HD, e HD, e HD, e HD Banda Galangujou E o sucesso continua Dói tanto essa saudade de você Volou na cama e não consigo te esquecer Eu te chamo, eu te chamo, mas você não vem Você com esse jogo vai me enlouquecer Meu conto de fadas é meu príncipe Nossa história de amor cabe o filme Você faz eu sentir tudo isso Não dá pra esquecer Sei vou te encontrar no mega príncipe Com o Edilson de Elson pra fazer o pé No cenário 360 e HD, e HD, e HD, e HD Sei vou te encontrar no mega príncipe Com o Edilson de Elson pra fazer o pé No cenário 360 e HD, e HD, e HD, e HD Sei vou te encontrar no mega príncipe Com o Edilson de Elson pra fazer o pé No cenário 360 e HD, e HD, e HD, e HD, e HD Sei vou te encontrar no mega príncipe Com o Edilson de Elson pra fazer o pé No cenário 360 e HD, e HD, e HD, e HD, e HD